Veja só as imagens desse grave acidente que aconteceu na rodovia Faria Lima, no quilômetro 298, na cidade de Matão. Por lá, uma saveiro com placa de Bauru colidiu violentamente na manhã desta sexta-feira na traseira de um caminhão com placas de Araraquara. Viaturas foram até o local e socorreram a vítima em estado grave para o hospital da cidade. O estado de saúde dela ainda é desconhecido. Colisão traseira. Colisão traseira, Daércio. Não, a imagem nós não temos por enquanto. Eu estou gravando tudo aqui porque a situação é muito grave, Daércio. Mostrar ao vivo vai ser complicado. Eu estou gravando aqui as imagens para depois... Vou narrar, a vítima está nesse momento sendo retirada, ficou retida dentro do veículo. O veículo foi todo aberto. E a vítima está sendo retirada nesse momento. Está consciente, apesar do sangramento, bateu o rosto. Sangramento principalmente no rosto. A vítima está consciente, conversando aqui com o pessoal do Corpo de Bombeiros, também do SAMU. A batida foi muito, muito forte mesmo, né? O carro ficou destruído. Bem aqui na rodovia Faria Lima, quilômetro 296, sentido Matão e Jabuticabal. O que chamava atenção é que um dos veículos tinha a placa de Araraquara, mas o veículo que tinha a placa de Araraquara, na verdade, era o caminhão, né? Que foi atingido por esse veículo de pequeno porte. E aí o motorista desse veículo de pequeno porte é que foi socorrido em estado grave. Realmente as imagens são impressionantes. Dá a Faria Lima, né, Bonholi? Exatamente. Na rodovia Faria Lima, que liga ali, né? A Washington Luiz, a Jabuticabal e tudo mais. Vai para aquela região. Pois não, Madalena. Nesse caso, o acidente aí, com certeza, né, pela violência do impacto, né? Porque o veículo de Bauru bateu na traseira de um caminhão, né? Ou o sujeito dormiu, ou é aqueles caminhões... Que tipo de caminhão, hein? Caminhão de cana, essas coisas, olha só. Não, não. É um caminhão baú, Madalena. E provavelmente deve ter sido isso mesmo, porque era logo pela manhã, né? Então provavelmente o motorista da Saveiro deve ter ficado desatento, porque luz do dia já tinha. Agora, essas Saveiros, né, elas abusam da velocidade. São veículos leves, né, mas tem uma velocidade incrível. E esses caras vivem se matando. Você que tem Saveiro, por favor, né? Olha, controle a velocidade, porque esse carro é leve. Você entende, não? A traseira dele, quando não tem peso e tal, simplesmente qualquer coisinha que você faz, você se perde realmente. E você vê aí quantas mortes tem com esse tipo de carro, né? Então precisa tomar muito cuidado. É um carro rápido, é um carro leve e tal. Então olha só o estado em que ficou o veículo, né? Quer dizer, ou dormiu, ou simplesmente vinha numa velocidade tão grande que se aproximou tão rapidamente do veículo que nem sequer percebeu aí o impacto, né? Ou com o telefone na mão, aquelas coisas que a gente sabe que acontecem, né? Ou dormiu, ou telefone na mão, ou excesso de velocidade que não teve aí. A gente percebe pelas imagens, Madalena, que o acidente foi logo cedo, nas primeiras horas do dia. Então pode ser sim todos esses elementos que você citou. Olha isso aí. E ainda mais tendo a visibilidade prejudicada, talvez, com o sol. Logo no início da manhã. Se escapar com vida é um milagre, né? Pelo estado em que ficou o carro, né? Vai em frente, vai lá. E aí